Música Neste domingo, celebramos o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Dia em que recordamos a entrada de Jesus em Jerusalém, onde todo o povo estende seus mantos para que Jesus possa passar. E com ramos nas mãos, dizem, Osana ao Filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vemos o Jesus que entra em Jerusalém sentado num humilde jumentinho. Quando nós celebramos o Domingo de Ramos, não apenas recordamos aquilo que passou, mas aquilo que acontece em nosso meio. Jesus, sob forma de pão e vinho, vem até nós. Entra no meio da igreja para ficar conosco. Também vemos um Jesus que vai subindo a Jerusalém para ir em contra a sua paixão e morte. E também a ressurreição. Nós somos aqueles que nos associamos a Jesus nessa subida até a Jerusalém Celeste. Que neste Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, nós possamos nos unir ao Mestre, subindo com ramos nas mãos. Dizendo a Ele que também queremos nós trilhar este mesmo percurso de cruz, morte e ressurreição. Vai se bem.